Música Secretário de Estado de Comunicação Social inaugura o Centro de Informação Suculontas, onde facilita a comunidade e transmite informação. Terça-semana, né? Secretário de Estado de Comunicação Social, Espírito Dias Jiménez, inaugura o Centro de Informação, nome localiza Suculontas, post-administrativo Lolo Toé, município Bobonaro. Centro de Informação Suculontas, o Programa Governo da Sianian, o objetivo de facilitar a comunidade e a suku de acesso à informação na BDA, não transmitir informação a suku na nacional. E no discurso expedito que tem, e a era digitalização, o Governo da Sia foi prioridade a informação a nível de suku, ou que o povo teve acesso à informação. Informação não é importante. Também tudo que tem, desenvolvimento digitalização, O que é isso? vai ver que tem que lhe mostrar essa informação ou lhe usar a internet na minha vida. O Suculontas é um privilégio que eles inauguram o Centro de Informação Sucuné. Agora se usa o Salão Sucuné, então ele sai nesse espaço, no Centro de Informação Sucuné. Mas o governo, o Boca da Alamos, ele cria espaço para o Centro de Informação Suculontas. O coordenador Centro de Informação Suculontas, Aires Maria do Rosário da Cruz, Orgulho Tevez, também o governo bloqueou no Centro de Informação e Sucu Refere. Não promete se recupera o Médio Nacional CIRCELU, então ele transmite a informação. Não pode ser mas alegre para varem o Jornal dessa活ine. Mas quem também lembrou o Jornal da O Simão do Morro, Depois de sermos informado, o movimento no Centro de Informação Suculontas, ou o edificio, o programa do Jornal da Alamos, ele tem uma graça de milagre 1, e hoje nós temos uma graça de milagre de milagre, e hoje nós temos uma graça de milagre, O evento é muito bom, mas o posto é muito bom, mas o membro tem a cobertura. Então, a gente publica o site, o Centro de Informação na Roma para o suco. Total membro do Serviço e do Centro de Informação no Sucu Lontas, como o Tuknein Sanolo. Antes, o Secretário de Estado de Comunicação Social, Espírito Dias Jiménez, nós inauguramos o Centro de Informação no Sucu Quailaja. Na RECA, no Twitter Plano, se inauguramos o Centro de Informação no Sucu Siraceluk. Agustino Faluchai, Xiamen.